A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Já me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Já me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei, olhei Quando eu vi os teus dedos, olhos brilhando Em outra direção, olhando E eu não existia pra você Me apaixonei Quando eu vi o teu sorriso lindo Se abrindo o espírito divino Chore sem querer Eu sei que eu nunca mais ia te ver Chore sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu no amigo e explodiu Ao me aproximar, senti no peito um arrepio A primeira vez que eu te vi Já me apaixonei, senti que era amor de verdade A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Já me apaixonei, senti que era amor de verdade A voz não saiu Me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando eu vi os teus dedos, olhos brilhando Em outra direção, olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando eu vi o teu sorriso lindo Se abrindo o espírito divino Chore sem querer Quando eu vi o teu sorriso lindo Se abrindo o espírito divino Chore sem querer Eu sei que eu nunca mais ia te ver Chore sem querer E eu sei que eu nunca mais ia te ver Quanto eu estava apaixonado por você Essa daí se o Duarte tiver É nóis